Traí Ela voltou com o ex Se eu contar a minha história O carroceiro até o burro chora Ela foi embora E não tem mais volta Se eu contar a minha história O carroceiro até o burro chora E quando imploro pra ela voltar Pra mim Ela manda eu comer capim Quem mandou trair Quem mandou trair Traí Apanhei Acabou Chorei Bebi e briguei Fui preso Apanhei outra vez E pra acabar de lascar Ela voltou com o ex Ela voltou com o ex Se eu contar a minha história O carroceiro até o carroceiro até o burro chora Ela foi embora E não tem mais volta Se eu contar a minha história O carroceiro até o burro chora E quando imploro pra ela voltar E quando imploro pra ela voltar pra mim Ela manda eu comer capim Quem mandou trair Quem mandou trair Entre a minha história E quando imploro pra ela voltar pra mim Tiva Obrigado.